Na saudade depois Que o carinho feita a vida fora Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa, hein? É alguma extensão Quero flores em vida Que o sorriso a mim iluminar Nas vagas de despedidas Estarei por perto a enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas por aqui do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas por aqui do amor Venha do nosso amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida